A grande fonte de corrupção no Brasil está vinculada a essas empresas que fazem esse financiamento empresarial de campanha. Nós aprendemos ao longo do período de que a empresa tem interesse no mercado, não tem interesse no Estado Democrático de Direito. Quem tem interesse no Estado Democrático de Direito são as pessoas. Exatamente por isso, estamos determinando que o financiamento de campanha será público e de pessoas físicas. Uma série de outros países que conseguiram diminuir o seu índice de corrupção fizeram também isso, a exemplo da Alemanha e, mais recentemente, a Itália também teve o mesmo processo. O Brasil não suporta mais financiamento empresarial de campanha e o processo de corrupção. Por isso, o Senado Federal acompanha o entendimento amplo da sociedade brasileira e das entidades representativas da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto